Um passado que ainda encanta e que o tempo jamais apagou. É o que dizem os versos assertivos de um dos maiores símbolos dessa cidade. Quando letra e melodia se unem, cantam as histórias, as tradições e as lutas deste povo. Conheça a origem do hino de Araçoiaba da Serra. A criação do hino de Araçoiaba da Serra se trata de um capítulo da história da Orquestra Sinfônica Municipal, que era nacionalmente conhecida devido ao empenho dos seus músicos da época. O hino de Araçoiaba se confunde um pouco com a história da Orquestra de Araçoiaba. A história da Orquestra de Araçoiaba da Serra se iniciou em 1975, quando o maestro Alivira Albuquerque veio de São Paulo depois de se aposentar. Então, quando ele veio para cá, ele teve a grande ideia de, ao invés de montar uma banda com os músicos da cidade, que era muito característico na época das cidades pequenas do interior, ele resolveu inovar e montar uma orquestra aqui em Araçoiaba. Essa orquestra se iniciou com quatro músicos, quatro músicos da cidade, e esses quatro músicos tocavam também no grupo regional Celesteiros de Araçoiaba, que tem origem lá em 1930, 40. Composto no ano de 1978 por dois ilustres araçoiabanos, maestro Ari Vieira Albuquerque e o tenente maestro da Polícia Militar, João Fonseca da Rocha, o hino teve sua letra e melodia escolhidas através de voto popular. Teve-se a ideia de formar mais uma identidade para a cidade, que é o quê? O hino de Araçoiaba. Esse hino de Araçoiaba, ele foi escolhido de que jeito? Três músicos da orquestra compuseram três melodias. Um foi o maestro João Fonseca da Rocha, um dos músicos da orquestra, o Luís Machado, e outro músico da orquestra, que era o seu Argemiro Medeiros. Essas três melodias foram arranjadas e orquestradas pelo maestro Ari e pelo maestro João Rocha e foram apresentadas em público, perto de 1978. E foi escolhida a melodia composta pelo maestro João Fonseca da Rocha, que depois veio se tornar o nosso hino de Araçoiaba. Com o projeto de lei aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, o hino foi oficializado por meio da Lei 1058 em 26 de junho de 1997. Então, quando apareceu essa oportunidade de fazer essa releitura do hino de Araçoiaba, a primeira coisa que eu pensei, vamos fazer em ritmo de choro, de samba, mas aquele samba antigo, para fazer uma homenagem para esses músicos, que para mim, pelo menos, foram os nossos heróis aqui de Araçoiaba, porque por muitos e muitos anos eles fomentaram a cultura aqui da cidade. Então, a nossa homenagem, hoje, é a esse grupo de celesteiros, que desde 1930 fomenta a cultura aqui em Araçoiaba, tanto a popular quanto a dita erudita, pela formação da nossa orquestra. Fiquem agora com este presente, uma releitura do hino municipal, produzido por araçoiabanos e membros da Orquestra Sinfônica de Araçoiaba da Serra. Música Araçoiaba 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 Música Contemplando Música 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 Música